Vai, mais dois, vai forte, mais dois, vai um, mais forte, mais outro, vai, continua, vai, posiciona mais perto, passe o dedo por cima e bolo, solta o seu quadril, vai, 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 melhorando, vai lá, isso daqui é para poder soltar o quadril, passar por cima, o protetor que está fazendo as coisas, está lá, e vai, tá, beleza.